E nós estamos congregados aqui pra isso, pra louvor e pra glória do nome do Senhor. Ah, que o mundo inteiro ouça o evangelho através de nós, que essa música que sai do nosso coração penetre, pra quebrar cadeias, pra abrir portas, pra trazer vida, pra trazer alegria. Deus está escrevendo uma nova história. Eu e você, somos os discípulos, somos as pessoas que Ele está usando pra esse novo tempo. A igreja vitoriosa de Jesus. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor. Deus está por fazer com este povo a quem muito quer ter. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte e edificar. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte e edificar. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte e edificar. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte e edificar. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte e edificar. 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 Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte e edificar. Uma igreja forte e edificar. Trava o amor de Tua glória Vem, Senhor, Tua história Escrever através da nossa vida Teu querer Desejamos cumprir em nós os Teus planos Vem, Senhor, que reina hoje aqui Trava o amor de Tua glória Vem, Senhor, Tua história Escrever através da nossa vida Teu querer Desejamos cumprir em nós os Teus planos Vem, Senhor, que reina hoje aqui Mais uma vez, pra louvor Pra louvor de Tua glória Vem, Senhor, que reina hoje aqui A louvor de Tua glória Vem, Senhor, Tua história Escrever através da nossa vida Vem, Senhor, que reina hoje aqui 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 Amém